Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Passadas as eleições, nós temos mais de 3.527, em torno de 3.527, eleitores de TAPs que não puderam votar nas eleições. Como é que eles fazem agora? Eu estou aqui com o José França Pedroso, chefe do cartório eleitoral. Como é que eles fazem para buscar a sua regularização? Bem, a alternativa agora é uma regularização desses eleitores que não fizeram, por um motivo ou outro, o recadastramento biométrico até 9 de maio deste ano. E que não puderam votar. E que não puderam votar, que seria a sequência, a primeira contingência é essa aí do não ter feito o título, foi cancelado, não pôde votar. Todos esses eleitores que estão nessa situação de cancelamento, por ausência do recadastramento eleitoral, eles têm, a partir de agora, eles podem procurar o cartório eleitoral, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, não fechamos ao meio-dia, para regularizar a sua situação. Eles já têm que vir munido de comprovante de endereço, identidade, CPF se tiver e título também se tiver, porque a gente recolhe o título cancelado. Então, esse é o pré-requisito. A priori, eles não terem votado os dois turnos, gerou uma multa de R$ 7,02, em função de não terem votado nos dois turnos. Eles fazem o recolhimento dessa multa e regularizam a sua situação. Estão trazendo esses documentos, procurando o cartório, e que horário? Nosso horário é das 10 da manhã às 5 da tarde, não fecha o meio-dia. Importante, até vou olhar para o teu web telespectador agora. Hoje eu acertei, entendeu? O importante do comprovante de endereço. A gente pede que o comprovante esteja no nome do titular. O que serve para comprovante de endereço? Conta de água, conta de luz, conta do telefone fixo, uma conta de loja, um carnesinho de loja, uma correspondência recente, uma nota fiscal, uma compra que esteja registrada, que é onde está o nome da pessoa. Estes são os documentos obrigatórios, um dos documentos obrigatórios de trazer, um deles. Caso a pessoa não tenha o comprovante do nome dele, nós temos que estudar casa a casa para poder orientar. Na questão de pais e filhos, isso é mais fácil de orientar. Filhos até, pai e filho, pode ser utilizada a conta de água ou luz do pai ou da mãe, ou vice-versa. Porém, a partir de 24 anos, nós temos uma obrigatoriedade que a comarca aqui o exige, através do Ministério Público e do Juízo da Comarca, que a gente orienta cada um nesse sentido. Sim. Com relação, então, a comprovante de residência, que é o mais complexo, né? É, eu sempre digo que o mais difícil... A gente chama comprovante de residência, mas, na realidade, é comprovante de domicílio. A pessoa tem que ter que comprovar o vínculo com o município. Por que a gente trata o endereço? Porque, comumente, aqui, de resto do país, a pessoa tem ou conta de água, ou conta de luz, ou conta de telefone. O telefone tem que ser o conto de telefone fixo. Nós temos uma portaria aqui na comarca, onde o juiz determinou que o telefone imóvel não é... O conto de telefone imóvel não é comprovante de domicílio. É pessoa que não mora com pai e mãe, mas mora com outra pessoa, com parente, ou com, enfim... Ou um aluguel que daí é feito de uma forma de facilitar, enfim, que está no nome de outra pessoa de residência. Como eu te falei antes, a relação primeiro e segundo grau é mais fácil de lidar, porque tem como comprovar. Fora isso, eu peço que a pessoa nos ligue, para evitar, por exemplo, principalmente quem for de fora do município, liga para nós aqui, que nós vamos orientar da melhor forma possível, para a pessoa não precisar fazer o bate-volta. A gente não gosta que o eleitor fique no bate-volta, bate-volta, quando vem para resolver o problema. Então, toda aquela pessoa que tiver dificuldade de comprovar o domicílio, ou comprovar o endereço de alguma forma, que não seja pelo pai e pela mãe, eu oriento que nos liguem, para a gente dar uma orientação correta. Porque tem que ser caso a caso, eu não vou generalizar, porque o teu problema pode não ser o meu e assim sucessivamente. Ok. Número, então, do telefone? Aqui é 3672-1256, 3672-1256, e nós temos o telefone imóvel, 69-9857-7547, repetindo, 9-9857-7547, são os dois telefones oficiais aqui do cartório. Qualquer dúvida, então, sobre antes de vir aqui, ficar na fila, enfim, como é que está sendo a procura, falar em... É, eu gostei da tua atuação da fila, né? Nós não estamos tendo fila. Não, é, mas fica, de certa forma fica, né? Aqui o máximo que represa, aí, são dois, três eleitores, que esse período, ele, normalmente, há uma... É, logo depois da eleição, até há uma procura um pouco mais, assim, incisiva do eleitor. Só que eu estou achando devagar, apesar de tudo, estou achando devagar. Eu achei que nós teríamos muito mais movimento nesse mês de novembro do que nós estamos tendo. A nossa média aí está em torno de 12 a 15 atendimentos por dia. Dentro da nossa realidade e dentro da realidade dos eleitores que estão cancelados, está bem pouca procura. Bem pouca procura. Bom, tem algum prazo para se fazer essa regularização, quem não fez a biometria? Eu digo quanto antes melhor, mas o eleitor tem até final de abril, início de maio de 2020, para regularizar se ele quiser votar na próxima eleição. O que o eleitor tem que se atentar é o seguinte, é que pode incidir, olha bem como eu vou falar para a frase, para não causar pânico, pode incidir em bloqueamento ou suspensão do CPF do eleitor, que está com o título cancelado. Pode. Vai ocorrer? Não sei porque eu não respondo pela receita, mas é uma das possibilidades que pode ocorrer. E outro, o eleitor, aquele que não tem 70 anos ainda, que já está aposentado, pode haver o trancamento da sua aposentadoria também, porque depende do seu CPF, depende da regularidade dos seus direitos políticos. Pode. Não quer dizer que vai ocorrer. A gente, às vezes, dá informação e gera um certo pânico, que me disseram na rádio e vai trancar. Não, não disse na rádio e vai trancar. Não disse na Lagoa TV que vai trancar. Eu disse que pode ocorrer. Eu não respondo pela Receita e pelo INSS, eu respondo pela Justiça Eleitoral. Um dos problemas que pode ocorrer numa revisão do benefício com menos de 70 anos ou a pessoa que tem o CPF ativo, que precisar para abrir conta, um empréstimo, alguma coisa, o banco faz o batimento com a Justiça Eleitoral. Se o seu título estiver cancelado, pode trancar alguma operação. Vai trancar, repito. Não sei porque eu não respondo por eles. Mas é um dos problemas que pode ocorrer com o eleitoral. Bom, com relação a outras situações, além da biometria, ocorre? Tem que vir aqui, porque está com título, com algum problema? Olha, o que... A mesma, tudo que envolver justiça eleitoral, título eleitoral. E tem que vir. Nós tivemos problemas aqui, que já ocorreu, de pessoas que não puderam deixar o país. Foram validar o passaporte para deixar o país e tiveram que nos procurar para regularizar a sua situação. Eu tenho uma situação aí que... Eu tenho uma situação que agora vai ser regularizada, na Europa, de um rapaz que está aqui tentando vir para o Brasil e não consegue que o título dele foi cancelado. Ele não consegue vir para o Brasil. Ele não conseguiu sair do país na Europa. Eu não me lembro qual é o país agora, mas eu tenho quase certeza que é a Espanha. O que acontece? Ele agora, como terminou a eleição, abriu novamente o cadastro, ele vai ter que procurar a embaixada, regularizar a situação dele pela embaixada para poder vir para o Brasil. Porque o título foi cancelado, porque ele não veio na revisão. Então, existem algumas situações. Quem fez concurso público, enquanto não regularizar, não consegue assumir. Quem está se formando na faculdade, enquanto não regularizar, não consegue fazer a sua formatura, não consegue o seu canudo, por assim dizer. Nós temos uma situação aqui em TAPS, inclusive na UERICS. Tem um rapaz que está formado e não consegue se formar porque ele está com a situação dele regular ainda. Não é difícil regularizar? Cheio, é 10 minutos do Pérdito. Estando com toda a documentação, é 10 minutos. O que você acha que o pessoal tem essa situação de achar que a justiça eleitoral não dá nada? Lei de Gerson, 1970. Essa é a mazela do país, não dá nada. E nós criamos uma geração de muitos direitos e poucos deveres, infelizmente. Se tu andar na rua... Tenho o direito de votar, mas não tenho o dever de me regular. Não. Perder 10 minutos. Perder 10 minutos. Isso não dá nada. E a maioria também é aquela... Aquela... Aquela coisa que se criou, né, Tchê? Eu não vou regularizar meu título para votar nesses vagabundos. O problema é que o título não é só para o voto. Ele tem alguma incidência social também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL